Espera um pouquinho Olá pessoal Mais um vídeo do Edgley Mecânico Estou aqui com uma HB20 Eu vou pedir para o rapaz Dar partida no carro Esse carro para dar partida tem que pisar na embreagem Manda ele dar partida no carro E você vai escutar o barulho que está fazendo Por favor Vai Tá bom, pode deixar Pode ligar Isso aí Esse carro veio aqui para substituir a embreagem Porque ele está O garfo Está fazendo barulho Ele está pisando a embreagem Não está centralizado o garfo Quem acompanha o vídeo de Edgley Mecânico Eu Mostrei Eu postei um vídeo a respeito Sobre o garfo de acionamento Da embreagem Vou mostrar para vocês os efeitos Olha aqui pessoal Os defeitos Desses carros que está tendo aqui O que acontece Você está vendo aqui Aqui é o garfo de acionamento da embreagem Acionado pelo pistão hidráulico E ele está com folga Olha Por que ele está com essa folga Além de estar com essa folga aqui Ele tanto trabalhar errado Ele come o guia do rolamento da embreagem Vocês que acompanham o vídeo Vocês Viu que eu fiz uma adaptação aqui Para melhora Do 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 acionamento Que isso aqui está errado Eu acho que Os fabricantes Deviam chamar Os donos do HB20 Para resolver esse problema E o Edgley Mecânico Resolveu o problema Vou mostrar o vídeo para vocês E Em seguida Mostrar o vídeo em seguida para vocês Ó Ó Você pode ver que está sujo Eu vou tirar fora aqui Essa borrachinha Borracha de proteção Tá E eu vou empurrar Para dentro aqui Ó Empurrei Ó Está vendo que a folga acabou O Edgley Mecânico Eu fiz um rasgo Eu fiz um rasgo no torneiro E coloquei uma trava Para essa bucha não pular para fora E lá também no interno Eu fiz a mesma coisa Para a bucha também não sair O que acontece É Os donos Os fabricantes Deviam fazer um recalço Sobre isso aqui Tá Porque Tem muito dono de HB20 Tendo prejuízo aí Por causa de uma De um problema desse aqui Que é Problema de fabricante Do fabricante Entendeu Está errado A adaptação que eu fiz Foi Foi usar uma trava aqui Para essa bucha não pular fora Porque O O dono de um O dono de um HB20 Foi até autorizado A autorizada não garantiu O problema que aconteceu Na No guia Do rolamento Afundou Entendeu Aí ele veio até a minha oficina Eu de um jeito Tá Fazendo essa adaptação Tá bom Fica a dica aí Para o proprietário de HB20 Procurar seus direitos Na autorizada Não interessa o ano Isso aqui é um Um recalvo Deveria chamar Os donos do HB20 Tá aí Uma dica do Edgley Mecânico Um abraço Tchau 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 Tchau